Foi-se o tempo em que os atletas brasileiros escondiam quem, na verdade, eles eram na vida real. Confira nesse vídeo 24 atletas que estão nas Olimpíadas de Paris, gays, lésbicas e algo mais. Blog social, começando! Oi gente, curte o vídeo e dá uma força pra gente. Não esquece, diz de onde você tá falando. Vamos começar por Adriana Silva, ela que é jogadora de futebol, já representou o Brasil em Olimpíadas e em Copas do Mundo. A gente tá torcendo por ela em Paris 2024. Chegamos então a um dos maiores nomes dos últimos anos no atletismo brasileiro, Ana Carolina Azevedo. Ela namora mulher e não é de hoje. E nem pensa, nem sonha em esconder isso de alguém. A gente continua também na torcida por essa grande brasileira. No vôleibol, várias jogadoras se identificam com LGBTQIA+. Ana Carolina Silva é craque da seleção de vôlei que vai andando bem nas Olimpíadas de Paris. Claro que a gente vai torcendo pelo ouro e ela torcendo por um amor. Ana Marcela Cunha é campeã mundial, campeã olímpica de natação e não é de hoje que ela saiu do armário. Já tá casada com uma mulher e é uma grande representante da natação brasileira em Paris 2024. A gente chega a um grande nome do vôlei de praia. Pois é, Ana Patrícia e Duda são número um do mundo. E Ana Patrícia, a maior na sua esquerda, namora mulher e não é de hoje. Ela já se assumiu faz mais de 10 anos. Sabia ou não sabia? Me conta que eu quero saber. Tem também Arthur Nouri, um dos maiores nomes da história da ginástica brasileira. Já representou o Brasil em vários mundiais e também em Olimpíadas. Como no Rio 2016 e em Tóquio 2020. E a gente tá tanto torcida por ele em Paris 2024. Um dos esportes que mais crescem no Brasil nos últimos anos é o handball. Praticado em várias escolas nesse Brasilzão. Babi Arenardi é goleira da atual seleção brasileira em Paris. E ela é uma grande revelação dos últimos anos no esporte brasileiro. Vamos lá? Que nossa lista segue. E a gente chega ao grande nome do boxe feminino do Brasil. Em Paris 2024. No Rio 2016. E em Tóquio 2020. Beatriz Ferreira, boxeadora campeã mundial e campeã olímpica. Orgulho de muita gente aqui no Brasil. Maravilhosa. Chegamos então a outro grande nome do handball. Bruna de Paula. Ela que é atacante da seleção brasileira. Já jogou fora do Brasil. E é uma esperança pra muita gente. Pra gente trazer uma medalha de Paris 2024. Ela nunca ficou dentro do armário. Sempre tava ali atacando muito. Chegamos então a Gabriela Guimarães. Ela que já foi campeã da Supercopa de Vôlei aqui no Brasil. Tá na seleção brasileira de vôlei em Paris. E já faz muito tempo que ela se assumiu lésbica. E pode até ficar com um homem. Bom, pra ela o que vale é ser feliz. Chegamos então a Isabela Rodrigues. Que infelizmente não passou da primeira fase do levantamento de disco no atletismo de Paris. Mas foi lá. Levou o nome do Brasil pra Paris, pra França. E ela já tem um relacionamento com uma mulher. Sabia ou não sabia? Lauren Leal jogou no Corinthians. E hoje joga nos Estados Unidos. É meio campista da seleção brasileira. E Lauren nunca quis esconder de ninguém. Apesar de levar uma vida super discreta. Ela namora a menina já faz um bom tempo. E continua jogando um bolão. Chegamos então a grande goleira da seleção brasileira. Ela que defendeu um pênalti contra a França. E conseguiu classificar o Brasil para as semifinais. Lorena Silva. Goleira. Ela que já tá na seleção brasileira há mais de quatro anos. E é referência pra todo mundo. A sua goleira reserva é Luciana Maria. Ela que já jogou no Corinthians. E já jogou inclusive fora do país. Luciana nunca quis esconder de alguém que namora meninas. E segue sendo uma referência pra muita gente no futebol. E aí? Vamos lá. Chegamos então a outro esporte. O rugby. Que não é um esporte muito praticado no Brasil. Mas tá lá em Paris 2024. Mariana Fioravanti é atacante desse esporte. E ela sempre namorou meninos ou meninas. Pra ela tanto faz. O que vale é ser feliz. A nossa campeã Marta. Uma das maiores jogadoras de todos os tempos do futebol. E uma grande atleta brasileira. Ela já namorou muito. Pelo menos umas três namoradas. O público ficou sabendo. Por enquanto não tá pensando em casar. Mas a gente segue torcendo por ela em Paris. Chegamos então ao nadador. Nick Albiero. Ele com apenas 24 anos de idade. Desde que surgiu. Chegou a seleção brasileira de nadação. Ele preferiu nunca esconder que gosta de meninos. Mas que pode até. Se ele quiser. Ficar com meninas. Chegamos então a outra grande jogadora de handball. A também atacante Patrícia Nattielli. Na seleção brasileira de handball. Pelo menos três jogadoras se assumiram lésbicas. Esse é o maior número. Entre todas as seleções brasileiras desse esporte no Brasil. Em Olimpíadas. A maior vencedora brasileira do judô. Em várias Olimpíadas e mundiais. Rafaela Silva. É casada com mulher. E nunca escondeu de ninguém que tem essa preferência. Continua sendo uma grande lutadora. E garantiu medalha em Paris 2024. Já o ginasta Rayan Dutra. Nunca negou para ninguém. A nova geração de ginastas brasileiros. Seguido por Arthur Nouri. Daiana Silva. Rebeca Andrade. Pois é. Essa turma prefere não esconder de ninguém suas preferências. Se quer namorar homem ou se quer namorar mulher. Rosa Maria. Já é uma jogadora clássica da seleção brasileira de vôlei. Há pelo menos cinco anos na seleção. Vai para a sua segunda Olimpíada. E está conseguindo tirar suspiros de homens e mulher. Mas ela tem preferência por namorar meninas. Chegamos então a terceira goleira da seleção brasileira de futebol. Ela que já foi do Corinthians. E está sendo disputada por clubes do mundo inteiro. Tainá Borges. Desde que surgiu no futebol. Apesar da pouca idade. Ela preferiu nunca esconder sua preferência em namorar mulher. Tamires foi a única jogadora da seleção brasileira que já foi casada com homem. Isso mesmo. Isso até o Rio 2016. Depois ela se separou. E hoje está namorando uma mulher. Inclusive tem filhos. Continua sendo uma linda jogadora brasileira. Para encerrar. Tassiane Lima. Ela que é uma das caçulas da seleção brasileira de futebol. E a gente está torcendo muito por elas em Paris. E aí ela nunca escondeu de ninguém que gosta de meninos. E pode gostar de meninas também. E aí? Curte. Comenta. Compartilha. Quantas medalhas o Brasil vai ganhar em Paris 2024? Me conta que eu quero saber. Bloco social. Tchau. Tchau.